Oi gente, meu nome é Priscila Kalasco e hoje tem mais um Faça Você Mesmo. Hoje eu vim ensinar a fazer uma bandeja espelhada. Se vocês forem procurar aí no Google, vocês só vão achar bandejas ostentando Chanel. Então, como eu sou pobre e não tenho perfume Chanel, eu fiz de acordo com a minha realidade. Mas, já que eu não tenho Chanel, assim, Chanel, se você quiser me mandar um presente, eu tô aceitando. Tô brincando, né? Não, eu tô brincando, mas eu aceito. Então, eu fiz de acordo com a minha realidade. Usei uns produtos bem baratinhos, que você vai encontrar em lojinha de R$1,99 e, mesmo sendo baratinho, vai ficar com cara de rica. Gente, essa semana eu fiquei muito empolgada, porque teve uma movimentação, assim, um boom no canal, que me deixou muito feliz e eu coloquei como meta de chegar a mil inscritos até o final do ano. Então, pra isso, eu preciso da ajuda de vocês. Eu só preciso que vocês usem alguns segundos do seu tempo só pra compartilhar lá no Facebook, pras pessoas que não me conhecem passarem a me conhecer. Então, é uma ajuda, assim, leva nada do seu tempo, mas me ajuda demais. Então, vamos lá, aprende a fazer essa bandeja. Tchau. 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 Primeiro, nós vamos precisar de um espelho, desses baratinhos que você encontra em R$1,99. Então, tira o espelho e deixa só a moldura. Também vamos precisar de dois puxadores e quatro parafusos. E um spray da cor que você preferir. Eu escolhi o dourado, pra ficar com cara de rico. Como ferramenta, nós vamos precisar de esquadro, caneta e uma chave. Nós vamos começar centralizando o puxador e marcando onde vai ficar o parafuso. Depois de marcar os dois parafusos, eu vou usar um esquadro pra fazer os outros dois bem alinhados. Vou começar parafusando pelo lado da frente pra abrir caminho pra quando eu for parafusar do fundo pra frente. Depois, por trás, você começa a parafusar e encaixa o puxador. Acho que com um pouquinho mais de jeito, né? E termina de parafusar. E repete o processo com os outros parafusos. Nós usamos uma faquinha de serra pra arrancar aquele trocinho, sabe, de pendurar o espelho? E agora, protege um lugar, pra não sujar a sua casa inteirinha, e pinta com spray. Primeiro, pintamos a parte de cima, depois esperamos secar e pintamos a parte de baixo. Nós também pintamos com spray aquele papelzinho que fica protegendo o espelho atrás. Porque esses espelhos baratinhos, se você deixar arranhar, acabou. Então, com cuidado, coloque o espelho de volta. E claro que você não vai esquecer de colocar o papelzinho lá, hein? Lembra que esse espelho é bem baratinho. Então você também não precisa forçar a amizade, né? E voalá! Agora é só encher de tranqueiras bonitinhas. E limpar as marcas de dedos, claro. E aí, o que vocês acharam? Muito fácil, né? E dinheiro você não vai gastar quase nada. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, pra você não perder nenhuma novidade. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Acabou!